Eu sabia que todo vídeo que grava você e o André faz figurinha? Sério? É, só que lá. Não, não, não. Fico bem feliz, irmão. Fico bem feliz, irmão. Fico bem feliz, cara. Dá um beijinho. Isso, figurinha nova. Já começou essa bosta? Já. Eu me sento honrado de te ver. Vamos, vamos, vamos fazer o vídeo. Fala lá, Pepe. Fala, galera do canal. Não, já começou errado. Ixi, mano, como que é? Saiba, rapaziada. Mais um vídeo no canal. Vou ler assim, ó. Vou ler assim, ó. Mano, velho. É, ó, ao contrário, pô. Assim é o botico do André. Não, assim, velho. Mano, velho. É, vamos parar de futice. De futice. Qual que é a boa? Tem várias boas. Ah, antes de mais nada, tem um sorteiozinho. Não, não, não. Vai fazer agora? É, tá. Primeiro vamos assumir nosso relacionamento. Pepe, fala pra nós, o sorteio aqui, como é que funciona? Explica pra galera do YouTube aí. Rapaziada, vem aqui na loja, adquire um console, pega um voucherzinho com o número da sorte e participa do sorteio que indireja em compra, certo? Beleza. Hoje vai ser sorteado? Hoje vai ser sorteado. E vai ser agora. Posso fazer o sorteio? Pode. Então vamos lá, sem olhar, hein? Ó, não tô escolhendo. É besteirinho que esse cara tá fazendo, quer ver? É meridinho. E o vencedor é? Nossa, para lá. É meridinho, meridinho. Tinha que ser. Chumbacu! Chega aí, ô chumbacu! Vai, 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 vai de graça, vai. Caramba, mano. Caramba, estou lá. O que você vai querer comprar aqui na nossa loja? Eu vou ficar quieto, eu ia falar uma meridinha. Tá, agora deixa eu ver, rapaziada. Vai, vai, vai. Cê tem frescura, ó. Vai lá. É o que é otário, mano. Vai. Pô, falar... Não, falar em esse apelido do caramba que ele te deu, você viu que ele raspou o velho? Raspou? Ele raspou. Fecha os olhos. Não, fecha os olhos não. Não, seja homem e assume aí pra todo mundo agora que cê raspou o negócio de trás. Não. O seu. Raspei o seu, filha da puta. Ele raspou o número 2, rapaziada. Pega aí, pega aí. Sem olhar. Rapaziada, boa sorte a todos os participantes. Tá bom já também, né? Vamos lá. E o vencedor, número 714. Mano, o Vitor. Vitor. Final 37,58. Só vim aí, mano. Então, parabéns. Você tem 7 dias que vai ganhar pra retirar seu prêmio. É isso aí. São 500 reais em compras. E pra retirar tem que me dar 200. Não, então. Por quê? Não, 100, 50, 50. Demorou. Demorou. É justo, é justo. E pra quem vier amanhã, sabadão, qual são os preços, Pepe? Você vai falar o preço não, André? Você tá falando, André? Eu até tirei o óculos. Ele tá com delay hoje. Ele tá com delay hoje. Fala um pouco o delay, não. Tá com delay mental? Tá com delay. Então, vamos lá. Eu só vou apontar e o Pepe fala. Pepe, esse aqui, ó. Rapaziada, o PS4 tá na promoção. R$ 2,449. O mesmo valor da semana passada, só que dessa vez tem um jogo brinde pra quem vem adquirir o console. Aí sim. Além de levar os três jogos e os três meses de assinatura que já vem no kit da Sony, vai levar um jogo que é surpresa, tá? Surpresa? Só pra eu ver aqui na loja. Tem mais de um título, Pepe? Tem mais de um título. Ah, tá. Puxa um, puxa um, só pra lá. Ah, de mistério. Vai mostrar? Não, puxa um, vai. Ó, tem, ó. Tem um gostinho. Já ganhou. Se comprou o jogo, ficou bem, ele ganhou. Tem mais lá, não tem só esse não. Não, não. Mas agora uma dúvida. O cara pode escolher o que tem ou puxou que... Entre as opções. É, entre as opções. A gente mostra aqui na hora. Amanhã a gente vira. O mistério é só agora. Não, beleza. Mas, ó, aí, rapaziada, pode vir amanhã. Pode vir, preço bom. Como vende muito PS4, provavelmente não vai durar até o final do dia, esses jogos aqui. É, pior que é verdade. Né? É isso aí. É, vai... Vai, amanhã das oito, até meio-dia, acho que acaba. Esses jogos já vão e tudo embora. E amanhã das oito, às três. Enquanto durar isso aqui, né, Thiago? É, enquanto durar o estoque. Acabou, Thiago. André, e se você acha que tá tendo promoção do Play, você tem que ver o que o Tavi fez no Series. No Series, né? O mostrinho mágico de hoje, dois mil trezentos e setenta e nove, rapaziada. E na compra do console, você ganha uma bateria de brinde. E se comprar um controle adicional, ganha a segunda bateria também. Legal. Ganha uma bateria por controle. Uma bateria por controle. Boa, bacana, velho. Boa, hein? Você tem bateria no seu controle? Tenho, o Thiago me deu. Ah, tudo. O Thiago tirou tudo. Não, o Thiago me dá sempre. Inclusive, hoje tem um. Mas, cara, vamos seguir no Series. Series X, cinco mil quinhentos e noventa e nove. Certo, Tavi? Ele vai baixar mais um pouquinho. Baixa cenzinho, né? Cinco quatrocentos e noventa e nove. Ele tá bonzinho, mano. Um monstro maravilhoso. Ele tá bonzinho. E a mesma promoção que tem pro Series S, serve pro Series X. Dá bateria também. Comprou no aparelho, ganha bateria. Ele tá cansadinho, tá dando garquejadinho. Ele tá precisando de abriga. Eu acho que é a reagem dele. O André, velho, ele fica com esse beijo, ele me deixa tonto, velho. Pode lascar. Olha, ó, só de falar de beijo do André, ó. Ô, caramba, velho. Mano, o André, o André. Por favor, por favor, qual que é o nome? Pode falar o nome, não? Quem? Da patroa, não? Não, se liga. Pô, por favor, cara. Dá um jeito aí, cara. Tá sem condições de trabalhar. Cara, o GP é tazica mesmo. Ó, e esse daqui, PPzão? Cinco mil quatrocentos e noventa e nove, rapaziada. Não te abaixaram? Ué, você abaixou e não falou pra mim. É, cem reazinho também. Cinco mil trezentos e noventa e nove? Esse é o seu de consumo. É menos. Caramba, o PP tá com DNA hoje. Cinco mil duzentos e noventa e nove foi a promoção que você tinha feito. É isso, é isso. Eu acho que o gostador dele é de Play 2. Não, hoje eu tô ruim, mano. Mas caiu bem, não é, o PP? Caiu bastante. Cinco três. Até os controles personalizavam, sabe, né, Lelé? Esse aqui você mostrou já, né, tio? Mostramos, não. Chegou mais, ó. Chegou mais. Esse é muito louco. Não, esse nós não mostramos, não. Não, esse é laranja atrás. E o outro é branco com vermelhinho. Muito louco, mano. O seu atrás é que cor? O seu é que cor, Lelé? Não, eu tô perguntando. Qual que é a mais bonita aqui, PP? Eu. Não, desses dois aqui. Ah, eu prefiro esse também, ó. Eu não vi aberto. Não, não, não precisa. Abre aí, abre aí, abre aí. Então vai. Tá com preguiça, Lelé? Esses dois são os diferentes do que nós mostramos. Vamos, rapaziada? É, é outra cor, é, foi nova. Esses daqui nós já tínhamos mostrado. Já, já. Só esse azul com cinza que eu acho que não, já? Já, já, também. O cinzão tinha. Não é o que nós demos não em especial lá. Foi mesmo. Nossa senhora, é esse sim, hein, mano. Esse é pra competir com o da Tamp. Bonito, né? Laranja, ó. Bonito, bonito. Laranja com preto. Agora arrumou um com corrente. Não, e o bacana ficou o botãozinho, né? Qual? O PS. Oh, verdade, colorido. Ah, é verdade. Ficou igual do André. Seu rabo sabe. Não, do André é cinza. Ó, não, esse daqui também é bonito, rapaziada, vai. Esse daqui, todos são bonitos. Parece um espadrão, hein? Mas esse aqui ficou, ficou de malandro, hein? Caramba, muito louco, hein, mano. O do André é da cor de um cigarro, né, Tain? É cinza. É. E o que o PP falou é verdade. De todos os controles, rapaziada, o único que tem o símbolo do PS coloridinho é o laranja, né? É, esse aqui é. Muito louco. O laranja e o retrô, né? É verdade, o retrô também. O retrô tem essa... Ah, é verdade. Mas é o retrô. Temos o retrô também. Tá aqui em cima, eu esqueci de descer. É. Já vou perder o emprego. Mas tem, não, mas tem. Tá ruim hoje. De 20 anos tem, rapaziada. Tem, tem, pode vir. O que é cinza com o símbolozinho do PS. Aí esses aqui, rapaziada, são originais, só são pintados, tá? Só são customizados, né? Ele, o valor dele hoje tá 519, baixou 10 reais. E o normal tá quanto, Thiago? Normal 380. O branco? O branco. E o preto, o vermelho? O preto, quando você tinha feito a promoção? O preto e o vermelho, 479. Fala a promoção, 449. 449? É. Preto e o vermelho? Preto e o vermelho. Esses daqui são os originais que são assim, né? São originais. Eu acho que é você que causa isso. Quando você tá perto, ele fica bonzinho. Ele gosta de baixar as coisas? Ele baixa as coisas quando você tá perto. Aí tem os customizados também, calabouca. Tem os customizados também do Xbox. Mas esses daqui não são feitos, né? Não, não. É oficial. É, já são os oficiais. O PS4 também, 379. Vai ter só disponível a cor vermelha. É. Nossa, sai muito rápido, né, Pepe? Muito rápido. Controle de PS4 não cara, cara. É verdade. Incrível. Aí tem headset com os 3D, 549. Tem o Thiago. Tem também. 0099. O Thiago tá mais barato. O Thiago hoje nós vamos vender ele amanhã quanto, Pepe? O Thiago. Mano, você tem que ter 5 centavos, né? Imagina o Leleco. O Leleco é por hora. Aí tem jogo também, rapaziada. Pra caramba. Tem jogo de Play 5, jogo de Play 4, jogo do One. É isso, né? Vambora? Vambora. Chega. Chega que amanhã tem mais. Mano, eu tô precisando descansar, rapaziada. É mesmo. O André acaba com as minhas energias. Lembrando. Para de falar porcaria, rapaziada. Ele toma pelo canudinho. Lembrando, rapaziada. Só lembrando aí, eu e o Leco, o Pepe também vai ajudar em vez de ficar só falando nozineira. Vai ter sorteio novo agora, vira no mês, tá? Lá no Instagram. Opa! E qual vai ser o prêmio dessa vez? E qual vai ser o prêmio? Então, a galera... É segredo? Não, não. É que a galera gostou bastante do monstrinho ali, Pepe. Do Series S. Então, provavelmente, vai ser um outro igual, né? Tá vendo? Mas eu vou poder participar? Não. Vai ser um Series S ou R$2.000 essa conta. Pô, filho. Tem várias vagas para patrocinador também, rapaziada. Se você quer ser patrocinador do nosso sorteio, chama lá no direct. Chama no direct. Da Tantos Games, da TAG Games, do TAG, do TAG Torteios. Todos. No meu. Todo mundo. Aonde vocês chamarem, eu não sei quem é atendido. E quem vem amanhã aqui falar que veio pelo canal, vai poder pegar no peixinho do Pepe. Vai. Só na tinta esquerda. Só na esquerda. Só na esquerda. A direita. Olha como fica, mano. A direita é isso. Vambora. Tchau, rapaziada. Meu Deus, que energia. Valeu, rapaziada. Valeu. Valeu.